Deus Bate Ninguém vê a pancada Deus Bate Ninguém vê a pancada Se eu bater Tu vai querer devolver Se eu bater Tu vai querer devolver Se Deus bater Atrás dele Tu não vai correr Se Deus bater Atrás dele Tu não vai correr Tu é impossível Fala muito Eu não posso falar nada Tu é impossível Fala muito Eu não posso falar nada Quando Deus fala Até o inimigo cala Aí tu fica resmungando Até mesmo chorando Com a boca fechada Quando Deus fala Teu inimigo cala E tu fica resmungando Até mesmo chorando Com a boca fechada Deixa Deus bater Deixa Deus bater Ou ele vai resolver Deixa Deus bater Deixa Deus bater Deixa Deus bater Ou ele vai resolver Deus batendo Ninguém vai saber E agora com você Meu amigo cantor Clemes Deixa comigo Meu amigo Jota Gomes Tu é impossível Tu é impossível Fala muito Eu não posso falar nada Tu é impossível Fala muito Eu não posso falar nada Quando Deus fala Até o inimigo cala Aí tu fica resmungando Até mesmo chorando Com a boca fechada Com a boca fechada Quando Deus fala Até o inimigo cala Aí tu fica resmungando Aí tu fica resmungando Até mesmo chorando Com a boca fechada Deixa Deus bater Deixa Deus bater Deixa Deus bater Só ele vai resolver Deixa Deus bater Deixa Deus bater Deixa Deus bater Só ele vai resolver Deus batendo ninguém vai saber Deus batendo ninguém vai saber Deus batendo ninguém vai saber